Me conta aí qual foi o primeiro personagem 2D pelo qual você se apaixonou. Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque assim, vamos combinar com um pouquinho esquisito. Geralmente quando a gente tá ali na fase da adolescência ou até mesmo antes disso, por exemplo, por alguma razão é meio que comum a gente sentir atração por personagens fictícios. E no caso até por personagens que nem existem fisicamente, que são literalmente desenho animado. E a gente, ser humano de carne e ossa, se sente atraído emocionalmente ou até fisicamente por esses personagens. Só que eles não são seres humanos. A história diz que eles são, mas eles são desenhos. No máximo ali eles seriam criaturas humanoides se eles existissem. Eles têm características que seres humanos nem possuem. Repara nessa imagem que pega traços comuns em animes e coloca em seres humanos de verdade pra vocês entenderem do que eu tô falando. É bizarro pra falar o mínimo. Então como é que a gente consegue se sentir atraído por isso? Existem aqui várias coisas a serem levadas em consideração. Escute aqui, eu sei que tem muita gente que tá vendo esse vídeo que não é inscrito no canal, hein? Me dá essa chance, tem vídeo aqui ó, várias vezes na semana. Aproveita e comenta aqui embaixo qual a sua waifu ou husbando favorito. Caso vocês queiram saber, o meu é o Kena de Haikyuu. A minha primeira paixonite, assim, no mundo dos animes, foi por volta dos meus 13 anos e era o Inuyasha. Até esse ponto da minha vida, eu só tinha visto desenhos cartunescos. Nada que me fizesse pensar sobre romance. Só que Inuyasha é um anime em que o romance é extremamente importante dentro da história. E essa foi a primeira vez que eu encarei um anime com essa perspectiva. Pra uma garotinha de 13 anos, isso é um prato cheio. Assim como Darling in the Franks, transformou a Zero Two em uma das waifus mais populares do mundo inteiro. Eu não tô de brincadeira aqui. Isso aqui é injusto com mulheres da vida real. Você quer falar de beleza impossível de alcançar? É disso que eu tô falando. Hai, darling. Ahn... Aja indústria de cosméticos. As pessoas que desenham esses personagens, elas não pegam leve. Elas dão o melhor delas pra transformar eles nas coisas mais lindas que você puder imaginar. Os caras não brincam em serviço. Mesmo o personagem L do Death Note, que é meio que desenhado com olheiras. Aquilo lá mais parece um lápis de olho desenhado embaixo pra ele ficar meio gatinho. Pega uma pessoa de verdade com olheiras a ponto de ficar preto daquele jeito pra ver se você vai achar aquilo bonito. O personagem do anime, ele não vai ter mancha de pele. Ele não vai ter a pele ressecada. Não vai ter espinha. Ele não vai ter aquele lábio cortado, sabe? Que a pelezinha vai saindo daquela agonia, aquela coisa ruim. Não vai ter aquela pele oleosa que brilha na luz, brilha a pele na luz. Uma coisa muito triste de se ver. Isso não acontece com o personagem de anime. E a gente acompanha a vida desses personagens. Ou seja, a gente devolta o tempo da nossa vida pra acompanhar a história deles. Que vamos combinar, é muito mais interessante do que a nossa. Justamente porque eles não são pessoas de verdade. Se fossem, seriam insuportáveis. Ninguém ia gostar. Quanto mais diferente do que a gente é, mais a gente gosta. Uma vez eu vi uma pessoa fazendo essa comparação. Por que é normal admirar a beleza de uma obra de arte e não a de um personagem animado? Mas não tem problema nenhum em admirar a beleza de um personagem. Acho que a estranheza começa quando você quer... E naquela obra de arte? Começa a ficar um pouco estranho quando você compra um travesseiro com a obra de arte impressa nele. Aí você deita com ele na cama e fica... Ó a fulaninha tchã, como você está cheirosa essa noite. É nesse momento que começa a ficar um pouquinho esquisito. Mas tá tudo bem ser estranho. Todo mundo aqui tem suas peculiaridades. Enquanto você não estiver fazendo mal pra ninguém, tá safe. Se é uma coisa saudável ou não, é uma parada que você mesmo deveria julgar. Ou talvez um psiquiatra. Mas vamos seguir. Eu acredito que personagens fictícios, especialmente em animes, eles são uma versão idealizada do que seria o ser humano perfeito. A pele completamente sem falhas. Cabelos que mesmo bagunçados são absurdamente lindos. Corpos que nunca mudam de aspecto. Não tem celulite, não tem estria, não tem buchinho. Gente que não precisa de duas horas de caminhada todos os dias e encheu de água pra poder parecer minimamente saudável. Pessoas com personalidades cativantes, sempre vistas em ângulos e momentos que fazem parecer que tudo sobre elas é muito interessante. Justamente porque precisa ser interessante. Afinal, são personagens criados pra entender pessoas. Tudo sobre esses personagens é em prol do entretenimento. Eu descobri um termo chamado skidiafilia, que consiste em estar apaixonado ou sexualmente atraído por um personagem de cartoon ou anime. Soa familiar pra você? Existe também um termo chamado nidicon, que é a percepção de que esses personagens animados são mais atraentes do que pessoas de verdade. E pasmem, isso é visto como uma orientação sexual. Esse termo teve origem no Japão, caso vocês estejam se perguntando. Nas estatísticas do site Pornhub, no ano de 2019, a palavra hentai ficou em segundo lugar no ranking de pesquisas. É isso que eu chamo de popularidade. Tipo assim, antigamente era mais difícil a gente ver esse tipo de coisa. As pessoas acham vergonha. Hoje você chuta uma árvore, cai 15 fujoshi, 22 otaku, 3 lolicon e um oficial de justiça perseguindo ele. Mas o que a ciência pensa sobre isso? Bom, o professor de psicologia evolucionista David Buss tentou explicar um pouco como a atração funciona na cabeça de nós seres humaninhos. E qual a função disso na nossa evolução? Vocês já conhecem esse roteiro? O macho humano se interessa pela fêmea humana que mais pareça lá que pode, né, gerar bons filhos. A fêmea humana se interessa pelo macho que possa prover pela família e proteger eles. Resumindo, o cérebro humano tem algumas razões biológicas e evolutivas pra que a gente se sinta atraído por alguém. É claro que a cultura, o lugar que você nasceu, tem influência nisso também. Mas existem algumas características mais comuns pra se sentir atração por alguém. Por exemplo, lábios bem desenhados, peles sem manchas, olhos grandes, não ter a pele flácida e alguns traços de personalidade também. Como expressões faciais animadas e um alto nível de energia. Geralmente coisas que fazem a gente perceber que alguém é saudável. Dá quase pra dizer que a atração que a gente sente por personagens 2D é quase um sinal de evolução biológica. Ou se eu for falar de forma mais honesta, é um truque que empresas usam pra enganar a gente otário. Usando dos gatilhos mais primitivos que a gente tem pra se sentir atraído por alguém. Ah não! E a gente corre atrás disso que nem um cachorrinho correndo atrás de uma isca pendurada numa vara. E fazemos isso felizes da vida. Mas nem tudo na vida são flores, piadinhas, hi 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 hi. Algumas pessoas têm essa paixão tão forte por personagens 2D que elas se desconectam da realidade. Vira um real problema de fobia social. O que tornou esse assunto pauta pra estudos psiquiátricos no mundo inteiro. A fictofilia, que é a atração por personagens fictícios, é um tema interessante, mas que também preocupa muitos profissionais. O que pode sim se tornar um real problema na vida de uma pessoa. Por exemplo, lá no Japão, algumas pessoas se entregam tanto a esses mundos fictícios que passam meses sem conseguir sair de casa. E acabam desenvolvendo distúrbios antissociais muito difíceis de serem curados. Como eu disse, em alguns casos eles nem conseguem mais separar o mundo real do mundo fictício. E dão o mesmo valor pros dois. Ou às vezes acabam dando até mais importância pro mundo fictício. Isso acontece porque essa indústria pode acabar virando um vício na vida das pessoas que consomem os produtos. Da mesma forma como, por exemplo, pornografia e jogos acabam se tornando também. Vícios sempre acabam surgindo quando a gente usa alguma coisa pra suprir alguma necessidade básica. E a gente faz isso de forma que acaba se tornando algo não muito saudável. Por exemplo, tentar usar o álcool pra lidar com a solidão. E existe algo que é de fácil acesso e que faz com que você esqueça daquilo, mesmo que temporariamente? Isso tem grande chance de se tornar um vício na sua vida. Mesmo que isso te faça mal a longo prazo. A partir desses probleminhas mais básicos, problemas sociais maiores foram surgindo. Como, por exemplo, os hikikomoris, que são pessoas que se isolam da sociedade pra viver apenas na internet. Consumindo esse tipo de conteúdo. Como animes, jogos, mangás, etc. Claro que isso é um resumo. Não tem como ser tão simples. Hikikomori é realmente um problema social lá no Japão. Quem sabe um dia eu não faço um vídeo explicando um pouco melhor sobre isso. É aquela coisa. Tudo em excesso faz mal. Pra qualquer coisa, é necessário equilíbrio. E aí, você tá se sentindo um pouco menos estranho agora? Ou você teme pelo futuro da sociedade? De qualquer forma, é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo a todos e até a próxima. Não esquece de deixar aquele like, interagir com o vídeo. E me seguir aí nas minhas redes sociais, caso eu tenha interesse em um contato mais direto. E aí, eu vou deixar o vídeo.